Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e esse é mais um vídeo do projeto Rainhas do Lar. Então meus amores, como vocês já conferiram aqui embaixo, o tema de hoje é do It Yourself de organizador reciclável, gente. Eu achei essa ideia muito maravilhosa, eu fiquei bastante empolgada e quem sugeriu esse tema foi a Carla. Então gente, no vídeo de hoje eu trouxe duas opções para você organizar aí o seu cantinho, a sua vida. A primeira opção, gente, é uma espécie de quadro semanal que tem lá de segunda a sexta-feira, mas você pode fazer até sábado, domingo, dia que você quiser. E o jeito que eu fiz foi de segunda a sexta e com isso eu consigo organizar melhor a minha semana e todos os meus afazeres. Então eu trouxe essa ideia também para vocês. E a segunda ideia que eu trouxe, gente, é um organizador de material escolar, sabe? Caneta, régua, tesoura. Também você pode usar para organizar outras coisas caso você queira, mas aqui no meu caso eu utilizei para isso e para mim deu super certo. Eu gostei muito dos dois projetos que eu trouxe para vocês, então agora vamos conferir como foi que eu fiz os dois projetos. Então gente, no primeiro projetinho a gente vai usar uma tampa de caixa de sapato, tinta acrílica, tecido da sua preferência, prendedor de roupa, pincel, régua, caneta, cola quente e tesoura também, tá? Eu comecei colando o tecido na tampa de caixa de sapato de uma forma muito simples. Também pintei os prendedores com a tinta rosa. Com a ajuda da régua e uma caneta eu marquei onde eu ia colar os prendedores. Com uma caneta de marcar CD eu escrevi ali segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E com a cola quente eu colei os prendedores na onde eu já tinha marcado com a caneta. E ficou assim gente, eu me apaixonei por esse projetinho. E vocês? Ah, já deixou seu like? Ele é muito importante hein, não esquece! E agora vocês estão conferindo o resultado final desse projetinho. Pro segundo projeto vamos usar EVA, algo que seja redondo, eu peguei um disco, rolos de papel toalha, tesoura, caneta, estilete, cola quente, tecido, esse meu é de patchwork e régua também. Eu comecei ali marcando 10 centímetros e meio, então eu fui riscando e depois eu cortei com o estilete. Então eu usei o primeiro rolinho de molde para fazer o segundo. Então eu cortei ali todos que eu queria e fui enrolando no tecido para ver quanto de tecido eu ia precisar. Recortei e colei com cola quente. Na parte de dentro eu passei a cola quente e coloquei o tecido para dentro e aí ele colou e ficou com um acabamento muito legal. Eu peguei essa caixinha que eu tinha aqui da Brasil Cacau e tirei a tampa dela. E também encapei com o tecido. Agora eu estou fazendo o acabamento final e ela ficou assim, olha. Risquei o molde do disco no EVA e colei. E agora para montar é muito simples, é só realmente a gente escolher o lugar que quer que fique e colar. E esse foi o resultado final. Eu gostei muito mesmo desse projetinho. Eu achei que em um único lugar eu consigo organizar bastante coisa. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui embaixo no box de informações vai estar o link de todos os participantes desse tema. Então agora que você terminou de ver o meu vídeo, vai aqui embaixo, clica em mostrar mais e vê lá o link das meninas. Com certeza vai ter muita dica legal. E gente, é reciclável, né? Então vai ser mais fácil para a gente conseguir fazer esse DIY, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado dos dois projetinhos que eu trouxe. Então comenta aqui embaixo para eu saber qual foi o que você mais gostou, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Um grande beijo no Cora de vocês. Um grande beijo no Cora de 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 Cora.